Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre... é... o Bradesco bloqueou o cartão do padre Fábio de Melo até tu padre, um homem santo, um cartão do Bradesco foi bloqueado e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, eu, quando eu vi a notícia no Twitter disparando as mensagens aí, o padre Fábio de Melo deu a seguinte nota no Twitter Eu vou ler, vocês acompanham comigo aí na tela Estou há um mês com um cartão de crédito do Bradesco bloqueado Julgaram suspeito o estabelecimento da compra, uma loja de um shopping Acabo de ser recomendado pela gerente a ter paciência, conselho amoroso Ele disse isso no Twitter e aí começou a ter várias mensagens para ele dos bancos chamando o padre Fábio de Melo para ir então para o banco X, para o banco Y, para o banco Z Vamos ver então as mensagens que os bancos mandaram para o padre Fábio de Melo e a resposta também que ele deu para alguns bancos Na Folha de São Paulo, antes de eu mostrar as mensagens, saiu assim No Twitter, padre Fábio de Melo reclama do Bradesco e concorrentes fazem propaganda Banco afirmou que não comentaria caso por envolver sigilo bancário Então vamos ver agora as mensagens que os bancos mandaram para o padre Fábio de Melo O Itaú colocou essa mensagem que estão vendo aí Oi, temos interesse Também temos cartão de crédito, carteiras digitais, teclado Itaú Vixe, a lista é longa Vem de DM, arroba laranjado Aí, o que mais aqui? O Santander de conselho amoroso, eu não sei Padre, mas de cartão de crédito, o Claudson, Clebson, entende Vem para cá Achalalal, não E estão brincando aí Quem mais temos aqui? O Banco Inter fala Padre, você já conhece a palavra do Banco Inter? Aquele que está sentado à direita do Banco Central? De onde há de acabar com as tarifas e anuidade? A relação do seu banco não precisa ser uma via sacra Então, é a hora de se juntar à nossa revolução bancária Vem de DM também O Banco do Brasil fala Bem-aventurado o homem que acha sabedoria E o homem que adquire conhecimento Dê-me sua graça, padre O Banco do Brasil convidando também O Bradesco fala Oi, padre Para a gente conseguir te ajudar Preciso de alguns dados seus Me envia teu telefone DDD via DM Tomamos a liberdade de imaginar Qual feliz o senhor ficaria Sendo nosso cliente E colocaram o cartão do Agivenc Na mão do padre O Banco Original fala Padre, fomos chamados agora E estamos com a extrema... Gente, esse vídeo aqui é para vocês verem A situação que o Bradesco colocou O padre Fábio de Mello Padre, fomos chamados agora Estamos com a extrema unção Uma agência na palma da sua mão Além de resolver tudo pelo celular Você ainda tem TED, saques ilimitados Depósito via boleto Cartão múltiplo Senuidade E muito mais Vem ser original E o Nubank mais uma vez Padre Fábio de Mello Cheio de graça Venha conosco Bendita hora Que o antagonista Te pediu paciência E os clientes A nosso favor Te orientaram Seja bem-vindo A nossa família Olha DM Aí o padre responde Para o Nubank Como que eu faço Para tê-los Então Foi isso que aconteceu Nessa Maratona O Bradesco bloqueou O cartão de crédito Do padre Fábio de Mello Quando ele foi usar Em uma loja De um shopping E aí aconteceu Todas as mensagens Uma atrás da outra Foram milhares Pelo Twitter E eu vou deixar O link do Twitter Para vocês também aqui Junto com a notícia Da Folha de São Paulo Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje Referente então Ao cartão Do padre Fábio de Mello Bloqueado Pelo Bradesco Provavelmente o Nubank Ganhou essa daí Pelo que eu vi Aqui no Twitter O Nubank Venceu A parada aí Então Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços Então Primeiramente Padre Não deixa de escrever Aqui no canal também E quando você quiser saber De algum cartão de crédito Bom para você usar Para você não passar vergonha Aí no mercado Fala comigo aqui Eu indico para você O melhor cartão de crédito Do Brasil Viu padre? Então o primeiro abraço Vai para você Padre Fábio de Mello No abrigo Antônio Carlos De Uberlândia Ligados aqui no canal O pessoal de Ubatuba Ligados aqui também no canal O pessoal de Itaianhã Litoral Paulista Em peso aqui no canal Um abraço para vocês também O pessoal de Vitória A galera de Olinda E o pessoal de Sergipe Ligados aqui no canal Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Tchau 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 Tchau